Vermelho Se brotar Um, up, up Massim, macumassim, macumassim Meu mano xará Massim, macumassim, macumassim O mimir vai voltar se tu não acredita Um atalha é seu Com a proteção de Deus Are-re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e se brotar Nem tenta, nem tenta Peguei, 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 peguei no reflexo Ponte neurótico, mil de disciplina Campo do seu Zé, dos amigos da Varginha Estanico, Viagra, sem perder a linha Vem de pra caralho E a dose mais forte, eu não posso me esquecer Porradão de 5, com carimbo do CV Formou o maior filão, viciado tão no trinco É caro só pedrão, porradão de 25 Se vier de mim já te faz ato Capo é com os amigos da mandato Calma aí, pera aí, tu vai ver Tá pensando o que, tá pensando o que Nada de simpatia, tem que fortalecer O ritmo é chapa quente Digo que demorou, mas abalou No partonião, no comando vermelho Agora sim, pros amigos que tiram a onda Eu mando um forte abraço pro ponte da Nova Holanda Me amarrei no baile Da Nova Holanda Da Nova Holanda Oh, lazer e humildade Da Nova Holanda Da Nova Holanda Vermelho Então tá legal Então, então tá legal Geral Então tá, então tá legal Então tá, então tá legal Então tá, então tá legal Então tá, tá na moral É o som acima do normal